Olá, primeiro ano! Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula. Eu estou na companhia de Cris. Vamos lá, então? A nossa aula de hoje. A gente vai continuar brincando com adivinhas. E olha só o tema da nossa aula, adivinhe se puder. Olha só, viu? Vou desafiar vocês. Quero ver aí quem vai conseguir responder todas as adivinhas, tá bom? Então, pega aquele caderninho em que você já anotou as respostas das adivinhas interiores e você conseguiu pesquisar novas adivinhas, você desafiou seus familiares, me contem aí, coloquem aí nos comentários como foi. Vocês gostaram de brincar de adivinhas e tentaram criar algum adivinha? É tão legal, né? A Pró já conversou com vocês que é muito legal. Às vezes a gente, a Pró brincava muito quando faltava energia na minha casa, né? E aí a gente brincava porque não tinha televisão para assistir, não tinha celular quando a Pró era criança, a gente não tinha celular para brincar. Então a gente ia procurar brincadeiras que pudessem ser feitas no escuro. E uma delas era a adivinha, né? Que a gente usa a imaginação, né? A gente vai brincando ali, o tempo vai passando e de repente a energia volta e a gente está lá brincando, fazendo as coisas normalmente, né? Então essa aula, a aula de número 96, é uma aula de linguagem, tá bom? Então vamos lá. Deixa a Pró passar aqui o slide, ó. Quem aí se lembra o que são adivinhas, né? Nas aulas anteriores, a Pró apresentou para vocês diversas adivinhas, né? E aí a Pró foi falando para vocês a importância de ampliar o repertório dessas palavras, né? E a gente amplia o repertório das palavras com as adivinhas, né? Porque cada vez que você descobre uma nova resposta, às vezes você descobre uma palavra nova que você não conhecia ainda. Você aprende, né? Como é a escrita daquela palavra nova e aí seu repertório vai o quê? Ampliando, né? Sua lista de palavras vai ficando cada vez maior, né? Olha só que legal a gente utilizar as adivinhas, né? Para aprender e aprender cada vez mais. Então as adivinhas, elas são perguntas em formato de charadas, né? Charadas desafiadoras que fazem as pessoas pensarem e se divertirem, né? Então são charadinhas, né? Tem um toque de humor, né? Porque a gente ri, a gente se diverte. Nas aulas anteriores, a Pró dava muita risada com algumas adivinhas, né? Que eram engraçadas. Algumas a gente ri porque a gente nunca pensaria naquela resposta, né? Outras é porque as pistas, as dicas são muito engraçadas mesmo. Então a gente vai continuar se divertindo e aprendendo com as adivinhas, tá bom? E aí a gente vai aprender outras adivinhas utilizando esse livro de Eva Furnari, né? Que o nome do livro é Adivinhe Se Puder. Então vão ter algumas adivinhas que vocês já conhecem, outras que vocês podem ainda não conhecer, né? E ainda tem adivinhas que a gente já viu, né? Nos outros livros que a Pró compartilhou com vocês, né? Aquele de Flávio e Sombra, que tinham os bordados, lembram? Então pode ser que apareça alguma adivinha aí que seja parecida, né? Mas que a autora escreveu a adivinha de uma outra forma, tá certo? Então fiquem atentos que às vezes tem algumas pegadinhas na adivinha. A gente acha que já sabe a resposta, mas o autor fez uma pegadinha e a gente acaba dando uma resposta diferente. Então vamos lá? A Pró vai interromper aqui e vai apresentar para vocês o livro Adivinhe Se Puder. Então você aí que está em casa, Adivinhe Se Puder, tá bom? Bora lá. Adivinhe Se Puder, de Eva Furnari. Os livros de Eva Furnari são muito engraçados, interessantes, né? Divertidos. E ela própria faz a ilustração dos livros dela, né? Então esse aqui, por exemplo, ela que fez, né? A gente vê um macaquinho, um coelho em cima do jacaré, né? O que será que tem a ver esses três bichinhos aí? Será que nesse livro Eva Furnari vai fazer adivinhas relacionadas a animais? O que é que vocês acham? Sim ou não? Eu acho que sim, acho que tem adivinhas relacionadas a animais, né? Então vamos lá. Vamos ver se você sabe o que é o que é. Tem letrinha, mas não é sopa. Diz palavras, mas não tem boca. Pergunta de um jeito gozado, todo mundo acha engraçado. O esperto não se aperta, descobre logo a resposta certa. O que é o que é? Não descobriu ainda? Pois é, um livro de adivinhas. Olha só que legal, né? Lembram que em outro livro a Pró fez um adivinha sobre o livro também? Que a gente falou assim, tem capa, mas não voa. Tem folha, mas não é árvore. Lembram? E a resposta era livro? Aqui a autora já usou de outras dicas, outras estratégias para dar pistas sobre o livro de adivinhas. Então vamos lá adivinhar se a gente conseguir, se a gente puder? Vamos lá, ó. A mãe é verde, a filha é encarnada, a mãe é mansa, a filha é danada. E aí, quem sabe qual é a resposta dessa adivinha? A mãe é grande, a filha é encarnada. Qual é a cor da filha? Quando fala que é encarnada, é cor de carne. Qual é a cor da carne? Vermelha, né? Então, o que será que tem uma mãe que é grande, que é verde? Ó, vamos ver qual é a resposta. Quem aí sabe, coloca aí nos comentários aí no chat se você souber o que é a resposta dessa adivinha. Eu já sei qual é. Vamos lá, ó. É a pimenta. Olha só, a mãe da pimenta é o pimentão. Porque é uma pimenta grande. E o pimentão, ó, verde. E a pimenta é a mãe. O pimentão não arde na boca, né? Já a pimenta, ó, é danada. Arde bastante. Quem aí acertou? Escrevam aí, ó, no caderninho de vocês a palavra pimenta. Escrevam aí. Vamos para a próxima adivinha. Estou quietinho no meu canto. Todo mundo vem me ver. Eu mastigo e jogo fora. Por que não posso comer? O que será que é, gente? Eu não sei, não. O que é? Estou quietinho no meu canto. Todo mundo vem me ver. Mastigo e jogo fora. Por que não posso comer? Você sabe o que é? Adivinha, se puder. Vou liberar a resposta, hein, ó. É o moinho. Vocês sabem o que é o moinho? Ele vai, ó, vai moindo, né? As sementes. Então, a pessoa coloca a semente ali e aí vai passando tipo uma roda, né? Vai moendo o que está ali embaixo, né? E aí ele vai falando, ó, que mastiga, mas joga fora. Porque não pode comer, né? O moinho vai mastigando a semente. Vai amassando a semente. Legal, hein? Interessante essa adivinha. Alguém aí acertou? Vamos lá, então, para a próxima. O que é, o que é? Quanto mais se perde, mais se tem. O que será que é? Será que é dinheiro? Será que é o quê? Será que é sementes? Olha ele perdendo aqui. Será que são as sementes? Pensa aí um pouquinho. O que é o que é? Quanto mais se perde, mais se tem. Essa eu sei. É o sono. Ó, quanto mais a gente perde o sono, mais a gente tem sono. Quanto menos a gente, né? A gente deixou de dormir, a gente vai ficar com sono. E aí ele, cada vez mais, o sono vai aumentando. Então, escrevam aí, ó. A resposta dessa terceira adivinha? Sono. Quem aí está com sono? Acorda aí, ó. Chacoalha aí um pouquinho no lugar para acordar, hein? Vamos para a próxima. Adivinha se puder. O que é, o que é? Que quando entra na casa, fica do lado de fora. E aí, você sabe a resposta? Quando entra na casa, fica do lado de fora. Será que é o gigante? Olha aqui. É o gigante que entra na casa e fica do lado de fora? Acho que não, hein? Vamos pensar. O que é que entra na casa e fica do lado de fora? Eu acho que eu sei essa resposta. Acho que é o botão. Será que é o botão? Quem acha que é o botão? Eu acho. Mais alguém acha? Vamos ver, ó. O botão. Olha só, quando a gente coloca o botão na casa, né? Ele acaba saindo, né? Ele fica do lado de fora. Então, é o botão. Escrevam aí, ó, no caderno de vocês a palavra botão. Você acertou com a próxima? Joia. Vamos para a próxima. Adivinha se puder. Está no meio do começo. Está no começo do meio. Estando em ambas assim, está na ponta do fim. Essa está facinho. Vamos analisar, ó. Está no meio do começo. O que é que está no meio do começo? Olha a palavra começo aqui, a próxima circulando para vocês. E está no começo do meio. O que é que está no começo da palavra meio? Olha aqui, a próxima circulando a palavra meio. O que é que está no começo dela? E está em ambos. Está nos dois, ó. Assim. Está nas duas palavras essa letrinha. Qual é a letrinha? A única letrinha que aparece, né? Se bem que tem mais de uma que aparece na palavra começo, meio e assim. E está na ponta do fim. Qual é a letrinha que está na ponta do fim? Está no final da palavra fim, ó. É a letra me. Quem aí acertou? Legal, hein? Essa. Igual o desenho que está aí no livro, ó. Coçando a cabeça de tanto pensar. Escrevam aí, ó. A resposta. Letra me. Vamos para a próxima. Adivinha se puder. O que é o que é? Que todo dia vai para o céu. O que será? Que todo dia vai para o céu? Essa eu não sei, não. Todo dia vai para o céu? Será que é a nuvem? A lua? A lua está no céu todo dia, né? Não tem dia que ela deixa de ir. Não sei, não. Você sabe? Coloca aí no seu caderno a resposta para a gente conferir daqui a pouco. Coloca nos comentários aí qual é a resposta que você quer. O que você acha? Vamos ver, hein? A língua. Todo dia ela vai para o céu. Que céu é que a língua vai? O céu da boca, ó. Lá em cima, o céu da boca, ó. Legal essa, hein? Trolou a própria. Você não quer o céu de verdade. Era o céu da boca. Adivinha se puder. O que é o que é? Vira a cabeça do homem. O que é que vira a cabeça do homem? Essa eu sei. O que vira a cabeça do homem é o... Ó, pescoço. Escrevam aí. Pescoço. Quem acertou essa? Em outras aulas, a Pró tinha mostrado para vocês, não foi em outra aula, se não me engano. A Pró tinha mostrado para vocês uma outra adivinha que também tinha a resposta como pescoço. Mas era outra pergunta, né? Então vejam que uma mesma coisa, né? Um mesmo objeto, uma mesma parte do corpo pode ter diversas outras adivinhas, né? Escreveram o pescoço? Então vamos para a próxima, ó. Adivinha se puder. Uma meia, meio feita. Outra meia, por fazer. Diga lá, minha menina, quantas meias vem a ser? Eita que essa ficou confusa, hein? Aonde meia, meia, meia? O que será? Qual será a resposta? Uma meia, meio feita. Outra meia, por fazer. Diga lá, minha menina, quantas meias vem a ser? Ó, meia, meia, a metade de uma meia. Ó, esse meia aqui, quer dizer que é a metade, é meia de meio, tá bom? E a outra meia, é a meia, ó, que a gente calça lá no pé, tá certo? Então é a metade da meia. Joia essa, hein? Vamos para a próxima, ó. Adivinha se puder. Seis mortos esticados. Dez vivos se agitando. Quando se ouve a melodia, os vivos estão dançando. Essa, a Pró não sabe essa, não. Quem aí sabe essa? Vamos descobrir juntos? Ó, são as seis cordas. As cordas do violão, né? Deve ser. Interessante, hein? Qual é o bicho que anda com os pés na cabeça? Ó, só em pensar, a Pró já coça a cabeça. Qual é o bicho que anda com os pés na cabeça? Será que é o macaco? Será que é o coelho? Ou é o cachorro? Que bicho é esse? Parece um coelho, né? Um cachorro. Ou será que é o jacaré? Quem anda com o pé na cabeça? Essa a gente já viu. É qual? É o piolho. Escreve aí a palavra piolho. Você viu? Se tiver no YouTube, você vai pausando, tá bom? Pra você ir acompanhando a leitura. O próximo, ó. À meia-noite, acorda vocês. Sabe da hora, não sabe do mês. Tem esporas sem ser cavaleiro. Cava no chão e não acha dinheiro. Essa Pró também não sabe, não. À meia-noite, acorda vocês. Quem é que acorda a gente à meia-noite? Não sei não. Ah, eu sei quem é que acorda a gente. Eu sei quem é. Que ele canta de manhãzinha bem cedinho e tem esporas. Ele sabe a hora, mas não sabe qual é o mês. Eu sei quem é. É o galo. É o galo. Olha só, a gente tem que ir pensando nas dicas, nas pistas, né? Que a adivinha vai dando, certo? Então, ó, ele tem espora, ele cava o chão, né? Quando ele está ciscando. Olha só quanta dica bacana. Próximo. Qual é o país da América do Sul que vive em nosso galinheiro? Esse também é legal. Eu não sei se vocês vão saber, né? Porque vocês vão saber qual é o país da América do Sul. Alguns nomes dos países da América do Sul. Mas tem um bichinho, eu vou dar uma dica para vocês. Tem um bichinho lá no galinheiro que algumas pessoas comem ele no Natal. E ele faz glu, glu, glu. Que bichinho é esse? É o Peru, né? O Peru é o nome de um país da América do Sul, né? E aí quem gosta de assistir jogo de futebol, das seleções, né? Às vezes o Peru joga contra o Brasil, tá bom? E aí tem o Peru que é o animal e o Peru que é o país, tá joia? Vamos para a próxima. Não me queira possuir, não me permita crescer. Porque se não me matar, a você eu matarei. Misericórdia, o que é essa, adivinha? Não sei não. Vamos ver o que é? A fome, é mesmo, ó. Já a pessoa não queira ter fome. A gente não quer ter fome. Não me permita crescer. Não deixa a fome crescer, não. Porque se você não matar a fome, é a fome que a gente vai ficar morrendo de fome. Olha só que legal, adivinha, né? Próximo. O que é? Ah, vocês escreveram a palavra fome? Escrevam aí, ó. Fome, tá certo? Vão escrevendo. O que é? O que é? Que quando estamos deitados, está de pé. E quando estamos de pé, está deitado. Quando estamos deitados, está de pé. E quando estamos de pé, está deitado? E esse ficou confuso. A Pró não sabe esse, não. Será que é o pé? Porque tem uma adivinha que é parecida com essa. Vamos ver se é o pé? É o pé. Ó, o rapaz escreveu pé, mas é pé. Como é que se escreve pé? É com a letrinha fé no início? Não, é com a letra pé, tá certo? Coloca aí, ó, pé. O pé e a letra é. Tá joia? Próximo. O que é? O que é? Que quanto maior, menos se vê. Quanto menor, mais se vê. Essa eu não sei, não. Quanto maior, menos se vê. Quanto menor, mais se vê. Essa a Pró não sabe, não. Vocês sabem? Coloque aí no chat, se vocês souberem. Vamos ver, ó. Ai, escuridão! Verdade. Quanto mais escuro, menos a gente vê. Quanto menos escuro, mais a gente vê. Olha que massa. Essa adivinha, hein? Próximo. Qual é a parte do corpo que coça mais? Qual é? Não sei, não. É a unha, a bichinha. É a unha que a gente usa pra coçar. Verdade. É a unha que coça mais. É ela que coça. Vocês entenderam essa, gente? É a unha que a gente usa pra coçar. Próximo. Ó, escreveram unha? Ó, unha. Próximo. O que é, o que é? Que todo mundo tem, mas quando precisa, vai buscar no armazém. Você tem, todo mundo tem. É a... Isso e essa. É a canela, ó. A canela que a gente tem, né, na perna. E tem a canela que a gente coloca no doce, no arroz doce, né, na comida. E aí a gente vai comprar no armazém. Escreva aí, ó. Canela. Vamos pra próxima. Branca por dentro, verde por fora. Uma casinha trancada que está sempre inundada. Essa vocês já conhecem, ó. Uma casinha verde por fora, bem trancada, cheia de água dentro. É o quê? O coco. Lembram dessa que a gente viu? A gente já viu essa, adivinha, ó. É o coco. Mas ela não era escrita dessa forma, né? O que é, o que é? Uma palavra de seis letras que tem mais de trinta acentos. Essa a gente viu parecida também. Que é uma palavra que tem só seis letras, mas tem trinta, mais de trinta acentos. É o ônibus. Lembram que a Pró falou com vocês que o acento é esse sinalzinho que tem em cima da palavra, né? A palavra ônibus, ó, tem seis letras e tem mais de trinta acentos, que é o lugar onde as pessoas sentam. Tá certo? Vamos lá, ó. O que é, o que é? Que tem os dentes na cabeça. Dente na cabeça? Não sei essa, não. Vamos ver? Vamos descobrir juntos? É o alho, é mesmo, ó. Tem a cabeça do alho e tem dentro da cabeça do alho, tem os dentes de alho. Legal essa. Todos me chamam mar. Meu nome não é assim. Soletre quem souber ler e ponha sentido no fim. Não sei qual é, não. Vamos ver? Mar, fim. Olha só. Mar, fim, né? Coloque verdade. Legal essa adivinha. Outra. O que é, o que é? Que o pernilongo tem maior que o elefante? O que é que tem maior? Já pensou um pernilongo do tamanho do elefante? Socorro! O que é que o pernilongo tem maior que o elefante? É o nome. Olha só o nome pernilongo. É maior que elefante, tem mais letras, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem nove letras em pernilongo. Em elefante tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem uma a menos, tá certo? Próximo. Sou uma ave bonita. Tente meu nome escrever. Leia de trás para frente e o mesmo nome irá ver. Essa a gente já viu. É a? Arara. De trás para frente, de frente para trás. É a mesma palavra. Próximo. Qual é o bicho que anda com a pata na cabeça? Essa é fácil. É o? Pato. O pato apaixonado. Não é qualquer pato, não. É o pato apaixonado. Quando tenho, não lhe dou. Quando você tem, não me dá. Quando temos, não damos um ao outro. Não sei o que é, não. Vamos ver? A razão, verdade. Lá a gente tem, a gente nunca dá para ninguém, né? E a gente chegou ao fim do livro. Olha que bacana. Nos livros de adivinha, geralmente no final, eles trazem as respostas, tá certo? E aí a gente agora, a Pró vai compartilhar com vocês aqui uma adivinha, tá certo? Uma atividade que nós vamos fazer juntos. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, achei. A gente vai compartilhar juntos agora umas adivinhas, tá certo? E aí para vocês encontrarem a resposta, vocês vão observar a letra inicial daquela resposta, tá joia? Então no seu caderno aí você vai pensando e vai escrevendo qual é a resposta que você acha que é para essa adivinha. Então a primeira que a Pró trouxe, o que é o que é? Cai em pé e corre deitado. Qual será? O que será que cai em pé e corre deitado? Se você não souber, a gente vai descobrir aqui agora, ó. Vamos lá. Primeiro a gente vai pensar qual letra começa, esse bichinho aqui, ó, a cobra, começa com que letra? A letra C, né? Cobra. Começa com a letra C. Lembra na aula que a gente falou do som do C, ó? O C e o O. Có, Có, tá certo? Então a gente colocou a letra inicial. Essa aqui, quem sabe que figura é essa aqui? É um helicóptero. Ah, Pró, helicóptero se escreve com E? Não, helicóptero a gente vai escrever com a letrinha H, tá certo? Então pega essa dica da Pró Iane aí, ó. A helicóptero se escreve com H. Botei aqui a letra, certo? E essa frutinha aqui deliciosa, como é o nome dela? Uva. E qual é a letra inicial da palavra uva? É a letra U. Vê aí se você já tá acertando as respostas, hein? E aqui, essa figura, aqui a próxima, é uma vela. Qual é a letrinha inicial da palavra vela? É a letra? Será que é essa letra aqui? O que é que você acha? Que letra é essa? É a letra Fê? Se for a letra Fê, como é que ficaria o nome desse objeto? Ficaria Fela, né? E não é Fela, é a letra V, ó. Vé. Vé. É certo? Vela. E por último, o que é isso aqui? Tá lá em cima voando. É um avião. Qual é a letra inicial da palavra avião? A letra A. Descobrimos qual é a resposta dessa adivinha. Vamos ver, ó, o que é, o que é. Cai em pé e corre deitado. É a chuva, ó. Toda vez que a gente vê a letrinha, né, as consonantes C, H e alguma vogal, né? O U aqui no caso, a gente vai ler CHU, certo? O som, lembra o som do X, né? Ó, CHU. E aí, para você ver o CHU, a gente usa o C, H e alguma outra vogal. E a vogal, certo? Vamos para o próximo. Outra adivinha e mais palavras para a gente escrever, ó. O que é, o que é. Anda com os pés na cabeça. A gente viu nesse instante. O que é que anda com os pés na cabeça? Vamos ver? Se você souber a resposta, escreve aí no seu caderno. E a gente vai conferir aqui agora a resposta. Jóia? Vamos lá. Como é o nome desse bichinho? É o porco. Como é que eu escrevo a palavra porco? Qual é a letra inicial? É a letra P, certo? Tá aqui. A gente vai formar a resposta, hein? E essa imagem aqui é uma igreja. Qual é a letra inicial da palavra igreja? A letra I. Tá certo? Ó. A letra I. Isso aqui que a gente tem aqui no rosto é o olho. Qual é a letra inicial da palavra olho? A letra O. E aí sua resposta? Tá aqui, tá parecida o início dela? Vamos ver? Se é a mesma palavra que você escreveu aí, é o que você tá pensando. E isso aqui, lindinho, que a própria colocou é um laço. Começa com que letra? Com a letra Lê. Certo. Essa imagem aqui que a gente viu na adivinha anterior, vocês já sabem. Em helicóptero a gente escreve com que letra inicial? Com a letra H. E, por fim, ó, a letra O de novo, né? De olho, a letra inicial. Pronto. Qual foi a palavra que a gente formou? Vamos tentar ver, ó. Pi-o-lho. Pi-olho. Foi essa a resposta que você encontrou aí? Olha aí no seu caderninho. Foi essa que você encontrou? Você encontrou, ó. Você conseguiu adivinhar. Próximo, ó. Eita, ficou grande. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto. O que é o que é? Coloca na mesa e corta. Mas não é faca. Ficou faltando aqui, ó. Mas o final era esse. Coloca na mesa e corta. Mas não é faca. O que é que a gente coloca na mesa e corta? Mas que não é a faca. Vamos ver? Ó. Essa fruta aqui, qual é a letra inicial dela? É a banana, né? E a letra inicial é o? A letra B. Deixa eu colocar um pouquinho maior. E aqui? Abacaxi. Qual é a letra inicial? A letra? A, ó. Abacaxi. Esse aqui, que bichinho é esse? É o rato. Qual é a letra inicial da palavra rato? Rê. Vamos botar aqui. E essa imagem aqui é uma árvore. Qual é a letra inicial? A letra A. E aqui, de novo, a gente já viu na divinha anterior, é o? Laço. Qual é a letra inicial da palavra laço? A letra? Lê. E aqui, o helicóptero. Qual é a letra inicial da palavra helicóptero? É a letra H. E para terminar, a letra inicial da palavra olho é a letra O. O que é que a gente coloca na mesa? Corta, mas não é faca. É o? Vamos tentar ver. O Rê aqui, quando está entre a vogal, o Rá. Está certo? Então, Bá. Rá. Baralho. A gente coloca na mesa para brincar, a gente corta, né? Divide entre os amigos. Deixa eu ver se tem mais alguma. Pronto. Tem mais um. O que é o que é? Dá um pulo e se veste de noiva. O que é, gente? Vamos ver. Qual é a letra inicial desse objeto? É a letra P. Qual é a letra inicial desse objeto? Aqui é o pente, né? Então, a letra inicial é o P. A letra inicial de igreja, qual é a letra? I. Aí o pente se repetiu aqui. Então, a gente vai botar de novo a letra P. Está certo? Ó o olho. A letra inicial de olho é a letra O. Vou colocar aqui o O. A letra inicial de casa é a letra C. Deixa eu puxar aqui. E a letra inicial de árvore é a letra A. O que é que dá um pulo e se veste de noiva? Vamos tentar ler a palavra, ó. I. Pó. Ca. I. Pó. Ca. Vocês conseguiram responder tudinho? Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto